O Natal tá chegando, que tal você se dar um presente? Que tal você arrumar a casa pra receber bem a família, os amigos? Não tem nada melhor, né? Com certeza. Ligando agora, deixa a casa prontinha e bonita pro Natal? No máximo em 5 dias você tá com a casa pronta. Opa, que maravilha! É verdade que você tá facilitando o pagamento em 5 vezes sem juros? 5 vezes só pra clientes do Shop Tour, tá? Só pra clientes do Shop Tour. Isso. O que a pessoa encontra aqui na sua La Eudora? Carpete de madeira, pisos laminados, persianas, moldura, papel de parede. Toda a coleção pra gente deixar a casa do peito bem bonito. Bem bonito. Agora vocês vão até o local, vocês fazem um orçamento sem compromisso? Com certeza. É só o cliente dar uma ligadinha pra nós, nós marcamos um horário e vamos lá atendê-lo com o maior prazer, sem compromisso algum. Olha, e aqui ninguém passa a vontade. Eles vão levar o mostruário pra você escolher e deixar a casa bonita, à vontade, aconchegante, tudo o que você merece. Vamos dar alguns exemplos pro pessoal. Piso laminado. Piso laminado, tá? A partir de R$ 34,90 o metro quadrado instalado, tá? Em 5 pagamentos, tá? Facilitado em 5 pagamentos sem juros. Novo piso. Novo piso. Eu tenho uma coleção nova que é o Resistant, tá? Isso daí é só pro cliente vir conferir na loja. É um preço campeão, tá? Você garante que o preço é de arrebentar? 15 anos de garantia. Opa! Gente, tem coisa boa aqui pra você aproveitar. Corre! Agora, Rodrigo, o que é isso que eu tô vendo no chão? É madeira maciça, tá? A partir de R$ 45,50 o metro quadrado, também colocado em 5 pagamentos sem juros, tá? Em 5 pagamentos sem juros? Isso. Pergo? Pergo. Você tem o Family original? O Family original, Select o Public, tá? Isso daí é só pra cliente de Shopping Tour vir aqui conferir. Ah, é? Surpresa, então? Surpresa. Gente, corre pra cá. Ele dá garantia pra você. O pagamento é facilitado. Aqui você tem, olha, as persianas, tem o carpete. Tem tudo pra você deixar a casa bonita e tudo que você merece. Então, três endereços, tem aqui na Rua Gaivota, 1423 em Moema, 543-6966. Também tem na Rua dos Pinheiros, 423 em Pinheiros, 3062-8686. Em Alphaville, Calçada das Orquídeas, 123. E o telefone lá. 7293-9388. Todos os dias eles estão te esperando. Eu sou lá e o Doro. Vem pra cá. Vem pra cá.